Os 13 vereadores compareceram na sessão da Câmara desta segunda-feira, dia 15 de junho, e fizeram as seguintes indicações de infraestrutura. Rosilene Ramos Almeida, projeto de lei que concede título de cidadão honorário do município de Nanuque ao senhor Benedito Souza Barreto. Valdemar Favorete de Souza, moção de aplausos aos seguintes agraciados, subtenente Lauro Isvaldo Mendes Trindade, secretário municipal de obras, sargento Marjorie Celeste de Souza Prats, cabo Alain Fabiano Simão Moreira, José Antônio Silva. Projeto de lei que concede o título de cidadão honorário do município de Nanuque ao ilustríssimo senhor Bruno de França. Abertura da rua Ivo Dantas Laje até a BR-418. Antônio Carlos Aranha Ruas, informações extras e detalhadas sobre ações do município relativas à pandemia da Covid-19. Desenvolvimento de horta comunitária em parceria com as escolas, creches e famílias de crianças envolvidas. Parceria com o SEBRAE Minas Gerais para orientações relativas ao fundo de aval de micro e pequenas empresas. Sidney Pereira Silva, conclusão do calçamento da rua Darcy Vargas no bairro da Reta. Calçamento e extensão de rede elétrica na travessa Governador Valadares, entre as ruas Ponte 9 e Avenida Geraldo Romano. Moção de pesar pelo falecimento da ilustríssima senhora Celina da Praça. Edson Fernandes dos Santos, executar serviço de limpeza de bueiros localizados na Avenida Belo Horizonte, esquina com praça Carlos Chagas. Construção de galeria na rua Ouro Fino, nas remediações do número 174 no bairro Laticínios. Manutenção e reparo nos calçamentos de todas as ruas da cidade e dos distritos de Vila Pereira e Vila Gabriel Passos. Melhoria e manutenção nas praças da cidade e dos distritos de Vila Pereira e Vila Gabriel Passos. Melhoria na iluminação pública de toda a extensão da Avenida Mucuri. Repintura de faixas de pedestres nas proximidades das agências bancárias e das casas lotéricas. Manutenção do calçamento e construção de rede de esgoto na rua França Esquina com Rua Alemanha, nas remediações do número 100 no bairro Nacnuque. Exigida a empresa Portal Prestadora de Serviço da Prefeitura de Nanuque, que efetue a assinatura da carteira de trabalho dos funcionários que estão trabalhando há mais de cinco meses sem carteira assinada. Cópia de processo licitatório referente à construção da rotatória na Avenida Mucuri com a Avenida Santos Dumont. Retirada dos andarilhos e mendigos do Coreto Municipal e da Gorilândia. Marcelo Santos Félix, agradecimento ao Executivo Municipal e ao Secretário Municipal de Obras pela instalação da rotatória na Avenida Santos Dumont, esquina com a Avenida Mucuri, que garantiu mais fluidez e segurança ao trânsito local. O fino de freitas Caires Neto, instalação de um poste de energia elétrica com luminárias na rua Lucas Costa Machado, no bairro Nacnuque. Mar do Santos Pereira, recuperação do calçamento da Rua Alterosa, no bairro Romil da Ruas. Recuperação do calçamento na Avenida Santos Dumont. Recuperação do calçamento na Avenida Nanuque e Avenida Brasil, no bairro Vila Nova. Projeto de lei que concede o título de cidadão honorário do município de Nanuque, a ilustríssima senhora Simoni Marques Brito de Souza. Carlos Lucas do Nascimento, recuperação do calçamento na Avenida Mucuri, Rua Águas Formosas, entrada do bairro Romil da Ruas e Avenida Santos Dumont. Início da obra de calçamento da Rua Vantuiu Lopes, no bairro Caique. Aterre e patrulhamento dos bairros Caique, Romil da Ruas, Reta, UDR e Isabel Feferraz. Multirão para a realização de pequenas cirurgias e exames com parte da Verba da Saúde. Moção de aplausos aos agraciados. Edivaldo Almeida Viana, Viviane de Jesus Santos, Murilo e Sueli da Praça, Paulo Roberto dos Santos e Ana Rosa Macal. Agilidade na instalação de postes e braços já licitados. Limpeza das ruas Lambari e Joaíma na entrada do bairro Zaru. Gilmar dos Santos Pereira e Gilson Coleta Barbosa. Autorização de publicidade em campos de futebol e quadras poliesportivas. Mais uma vez aí, mais uma reunião na segunda-feira aqui na Câmara, levando o conhecimento da população, nossos pedidos, nossos dois prefeitos, como sempre, né? Recolhimento de entulho no nosso município, reparo de calçamento, extensão de rua e troca de lanta, situação complicada, falta de remédio na farmacinha, o atendimento dos postos de saúde nos bairros, as cirurgias que a gente vem cobrando, as cirurgias leitivas e as cirurgias normais dentro do pronto-socorro. O atendimento, que é o básico, que a gente vem cobrando no nosso município, a gente sabe que está chegando o dinheiro, o recurso do coronavírus do nosso município aqui, e a gente precisa de apoio nessa parte da saúde, que nossos dois prefeitos vem dar uma resposta à altura. E deixando aqui para toda a sociedade aqui as cobranças, que a gente vem cobrando no nosso dois prefeitos, e até então não está atendendo. Vila Gabriel Passos, Vila Pereira, o distrito de Marim que aqui também, são coisas que a gente vem pedindo essas demandas. O lixo, os quatro cantos da cidade, então a situação que o nosso município vem passando, que é falta de administração do nosso prefeito. Então deixar aqui mais uma vez, nós cobramos aqui, de toda a sociedade, as faixas de pedestres ali próximo à Caixa Econômica, perto da lotérica ali, a população está pedindo e cobrando ali, porque já foi, não tem como transitar, que a faixa está pagada. E deixando o conhecimento de vocês aqui, valores que chegaram no nosso município, 3 milhões e 29 mil e 676 reais, fundo de participação 668 mil, e SMS 274 mil e 743, FUNDEP 224 mil e 860, IPVA 95 mil, o apoio para o município aqui, 1 milhão e 741 mil e 416, isso é totalizando aí 3 milhões e 29 mil, fora o recurso do município. Então deixando para todos vocês aqui, como sempre a gente vem cobrando, e deixando aqui um recadinho para as pessoas aqui, que esse é um ano, um ano eleitoral, os ex-prefeitos estão votando no nosso município, como sempre, deixou dívidas, que a Câmara aqui vem aprovando, e contas de prefeito aqui, e hoje a gente se depara com o município com DEPA aí, que a população vem pagando, e isso há muito mais tempo. Então quero deixar uma palavra para vocês, que abrem os olhos, porque os ex-prefeitos que deixaram aí a dívida estão voltando de novo, para deixar nas promessas e não concluir nada. Na Câmara, eu cobrei do prefeito, que toma as providências, o mais rápido possível de providenciar o início do calçamento das ruas, Rua Sol Brasil, Nova Lima, Ituitaba, André Leão e Rua São João, que também toma as providências também, o mais rápido possível, junto à Caixa, para encaminhar a licitação da Rua Fidaliza Viana e a Rua Santo Antônio. E graças a Deus, dia 30 de junho agora, vai acontecer a licitação dos veículos para o Instituto Servir. Emenda parlamentar do meu amigo e deputado estadual, Cláudio do Mundo Novo, uma emenda R$ 195 mil, que é para comprar uma van de 15 lugares, no valor de R$ 150 mil, e um veículo de 5 lugares, no valor de R$ 45 mil. Totalizando uma emenda parlamentar de R$ 195 mil para o Instituto Servir para a Cripto de Reabilitação de Drogas e Álcool. Aqui para a nossa cidade, com certeza vai ser muito benéfico para esse Instituto de nossa cidade. Desde já, eu quero agradecer o Eros, deputado federal, também pelas emendas que estão acontecendo na nossa cidade. Isso está dependendo do prefeito colocar em ordem de serviço para beneficiar os moradores dessas ruas de nossa cidade. Muito obrigado, deputado. Hoje eu tento trazer posições que são de benefício para a nossa cidade. Por exemplo, a parceria com o SEBRAE para orientações relativas ao fundo de aval a micro e pequenas empresas, o FUNP. Então, nós temos aí, o SEBRAE é um órgão que necessita e que expande conhecimento na nossa área empresarial e principalmente ao microempreendedor. Ele visa assegurar empréstimos concedidos a pequenos negócios por meio de instituições financeiras credenciadas. Então, esse aval, ele pode sim, potencialmente, trazer crédito para o nosso pequeno empreendedor. Ele tem sido um dos principais mecanismos utilizados pelos pequenos negócios para ter acesso a crédito mais fácil, que é sem aquele rigor que os bancos costumam pedir para poder fazer o empréstimo. Então, nós temos aí 85 mil clientes já creditados em conta com esse benefício e a expectativa do SEBRAE que essa operação de socorro a pequenos negócios na crise do coronavírus permite a concessão de aproximadamente 7 bilhões e meio de reais. Ou seja, são 7 bilhões e meio injetados na economia em favor de pequenas empresas. Então, a gente coloca, direciona que essas pessoas se encaminham ao SEBRAE para obter maiores conhecimentos para assim poder, quem sabe, obter essa linha de crédito. E também, eu trago a informação sobre, por exemplo, nós temos aí, possivelmente, quando voltar a funcionar algumas creches e eu solicito que a Escola Emiliana Passos ali no bairro Campinho ela seja transformada em uma creche e não somente isso, mas que a gente possa fazer hortas comunitárias com as próprias famílias, com as mães, pais, as pessoas das creches para que a gente possa em um multirão de ajuda a gente poder formar quem sabe dezenas ou centenas de quilos, toneladas de alimentos para as nossas famílias. Nós temos o bairro Caique, o bairro DR, são bairros de população também carentes e que necessitam desse tipo de amparo e de logística onde a Prefeitura poderia contratar o agrícola começar o processo com a terra para que posteriormente as famílias viessem fazendo o plantio e as hortas e a Prefeitura nos desse a condição de ter molhar, de irrigar essas hortas, essas plantações. Então a gente vê com muito êxito a questão da geração de alimento muito propício para que nós possamos desenvolver um hábito de gerar alimento e acabar um pouco com essa fome e a pandemia tem assolado muitas famílias e a gente gostaria de alguma forma ajudar de uma forma mais concreta verdadeiramente. É de grande relevância para a nossa cidade de Nanuc, entrei aqui com vários pedidos para a população no qual foi realizado fiz pedido de autorização de publicidade em campos de futebol e quadras para o executivo municipal e isso para que esses recursos possam ser revestidos nas quadras com as próprias publicidades ao pessoal poder fazer a manutenção das quadras. fiz também alguns requerimentos em relação às vias da nossa cidade que encontram em péssima condição como por exemplo lá na rua Alterosa lá no bairro Romeu da Rua vários moradores me chamaram até o local eu fui lá e realizei esse pedido a via está cheia de mato cheia de buraco e fiz outros pedidos também em relação à avenida Nanuc lá no bairro Vila Nova quase toda semana eu venho fazendo esses pedidos mas ainda não foi concluído já tem uma programação fiz também o pedido também para a avenida Santos Dumont e a avenida Brasil esses foram alguns pedidos que eu realizei dentro dessa semana hoje aqui eu estou aqui nesse espaço aqui sem máscara estou sozinho aqui agora então vamos lá hoje na reunião eu cobrei ao prefeito para pegar 500 mil reais da saúde para destinar para pequenas cirurgias e para exames está vindo alguns recursos da saúde eu acho que o momento é agora e seria interessante nós zerarmos a fila de endoscopias outros exames e também cirurgias pequenas pode não fazer mas pode programar isso aí para alguns meses mas pode pagar seria uma boa opção também falei a respeito da importância de fazer lá em frente o Mineirão atacadão a barreira ali de inspeção porque muitas pessoas estão vindo da Bahia vindo de Carlos Chagas vindo da região aí e a gente sabe que a Bahia está com muitos casos contaminados e a gente precisa auxiliar esse povo e colocando ali uma barreira naquele lugar ali para poder ajudar o povo eu também cobrei aqui hoje mais uma vez acerca da operação estava buraco na cidade muitas ruas ruins e a gente precisa aumentar agora a equipe para melhorar a cidade muito buraco duas equipes boas vai resolver esse problema e também de Irã Damião pessoal de casa hoje eu cobrei também porque eu cobrei muito durante vários anos sobre os braços e posse licitou já tem a empresa hoje falta só a CEMIG liberar então eu estou aqui pedindo para o prefeito fazer um mutirão uma força tarefa para poder cobrar em BH para que a CEMIG libere porque o povo do DR reta vários bairros aí estão clamando por esses postes há muito tempo e a hora é agora já que está tudo pronto tudo certo para poder então liberar e também quer dizer a todos aqui que estamos aguardando alguns recursos para calçamento dos bairros eu estou acompanhando estou indo nos bairros está calçando enfim nós estamos trabalhando em prol de Nanuque cada vez melhor gente um forte abraço aí fique com Deus e até a próxima durante a ordem do dia foi passada a palavra ao chefe de transportes do município de Nanuque que respondeu os questionamentos dos vereadores tivemos o privilégio de estar aqui na Câmara Municipal respondendo algumas questões relativas ao transporte escolar e o transporte no geral da nossa cidade onde tivemos o privilégio de estar esclarecendo algumas dúvidas na qual se encontrava mas de uma coisa nós temos certeza aquilo que nos foi perguntado respondemos à altura pois sabemos as dificuldades enfrentadas pelo município mas de um outro lado e contrapartida nós temos visto que tudo aquilo que nos foi solicitado através do transporte escolar nós temos atendido em todas as áreas tanto na saúde quanto na educação quanto no departamento de obras sabemos que dificuldades são enfrentadas todos os dias mas são vencidas também com trabalho com seriedade e nós temos certeza que esta é a nossa visão cada dia mais mesmo com dificuldade nós superarmos e temos a certeza que com o nosso esforço nós seremos mais fortes e teremos condições de vencer e também esclarecemos junto aqui a Câmara Municipal as perguntas tendo em vista que o plano de trabalho montado por nós a partir do momento que aqui chegamos nós temos visto que hoje nós galgamos uma economia de um milhão de real ano só no transporte escolar que isso é bem considerável para a nossa cidade